Botafogo! Pessoal, a pré-temporada do Botafogo nos Estados Unidos foi cancelada, olha só, notícia do dia, notícia repercutindo muito aí nos grupos, na mídia do Botafogo, essa queda de braço entre a SAF do Botafogo, Leia-se, John Textor e Federação de Futebol do Rio de Janeiro teve desdobramentos desde o início do ano. CBF mudando o regulamento na escolha de vagas para a Copa do Brasil, uma clara represália, tanto a Botafogo como a Vasco, que haviam declarado que fariam uma pré-temporada fora do Brasil e usariam uma equipe B para disputar o campeonato carioca. A Federação do Rio de Janeiro, com medo de que Botafogo e Vasco pudessem esvaziar o campeonato, tirar a credibilidade do campeonato, é claro, se articularam e conseguiram essa façanha de cancelar a pré-temporada do Botafogo nos Estados Unidos. O regulamento do campeonato carioca prevê uma multa de 15 milhões aí, a equipe que abdicar do campeonato, então o Botafogo teria um limite aí de rodadas para entrar com a equipe profissional. Lembrando que o Botafogo está de férias, a equipe principal retorna só dia 9 e a estreia no campeonato carioca é dia 15 de janeiro, ou seja, então, o Botafogo teria 7 dias de preparação para o campeonato carioca. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu me faço, será que o John Textor, leia-se, Saf Botafogo, não leu o regulamento do campeonato carioca que previa essa multa de 15 milhões de reais aí por abdicar do campeonato? Ponto uma interrogação. Segundo, quando você cutuca a onça com vara curta, você tem que ter peito para aguentar. Então, muito foi falado, muito foi especulado. O Botafogo iria fazer uma série de amistosos com clubes da Liga Americana de Futebol, a MLLS, inclusive até um torneio de verão, com a participação do Vasco da Gama, projetou-se até uma equipe da Argentina e agora tudo isso foi desfeito, em cima do campeonato carioca. Então, acredito que o Botafogo começará as primeiras rodadas com a equipe B e a equipe principal já retornaria antes do previsto. Ou seja, nessa queda de Brás, 1 a 0 para a Fergie. Outra questão, cota de televisão. Será que o Textor agora vai ceder também aos 9 milhões de cota da federação e aceitará as transmissões da rede bandeirantes de televisão? Ponto de interrogação. Complicado. Toda aquela expectativa de ver o Botafogo fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, acaba de ser desfeita, cancelada. É lamentável. A gente fica muito triste com essas notícias. E é o que temos para hoje. Contratações? Deixa para lá. Melhor nem comentar. Botafogo! Não, 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 não. Obrigado.